Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discovery. Link na descrição com um desconto especial pra você. Quer comprar o FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Meus queridos, vamos de Sally Faces. Sally Face? Faces não, é uma face só. Vou continuar aqui de onde eu parei, quem não viu a primeira parte do jogo, que eu não encerrei aquele primeiro capítulo. Tá aqui no card pra vocês verem, tá? A parte que eu comecei ali, o início de gameplay, beleza? Aqui vai ser só aí o made play, né? Que é uma jogatina solta, jogos que eu gosto de jogar ali em off. Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês verem eu jogando, fechou? Bora continuar aqui então, a historinha, que eu nem lembro mais aonde que tá. A casa do sal. Eu tenho que fazer o que mesmo, galera? Conseguir o brinquedo do Charlie no quarto, 204. Eu tô jogando depois de um bom tempo, tá? Chave do 204, saquinho, walk talk. Tá, não dá pra falar com o Larry. Não dá pra falar com o Larry. Vou falar com ele de novo. Ah, não vou falar com ele, não. Ele ir embora. Elevador. Vamos lá pra... Pra casa do... Qual é o nome dele? O Charlie. Como que eu pego esse negócio, cara? Eu tenho que descobrir ainda como fazer. Gente, eu vou dar um pulo lá na... Lá no subsolo. Pra falar com o nosso colega. Amigo, né? Cadê o Larry? Eu falei pra ele que eu entrei no quarto do Charlie, mas não consegui pegar. Ele botou aqui. Hum, parece que você vai ter que arranjar outra distração. Ideias? Só sei que o Charlie gosta de comida e daqueles brinquedos. Certo, vou pensar em alguma coisa. Será que daria pra gente entrar lá naquele quarto... Lá naquela casa onde houve o... Não, acho que não. Olha, ele gosta de comida. Ah, o meu pai tinha comprado coisas no supermercado, né? O pai do... Do sal, né? Não o meu pai. O que eu tô falando? Bora lá verificar. Tá no quarto andar. Será que é isso que tem que fazer pra seguir com a história? É, não é isso. Caramba, o que eu tenho que fazer agora? Bora no primeiro. Tá, ela não quer realmente falar com a gente. Bateu na porta. Não tem ninguém em casa. Vamos ver pra lá se tem alguma coisa. Olá, jovem senhor. Novo residente, jovem senhor. Então, posso ajudá-lo. Chá, Edson. Por favor, obrigado. Até pra já. O que está, jovem senhor? Espero que goste. Talvez esse chá... Acho que eu já peguei. Agora eu vou lá no quinto andar. Lembra que tinha lá naquele banheiro assombrado um negócio com... Esqueci o nome. Tinha um negócio no chão. Olha aí, ó. Show de bola. Lachante. Será que isso vai dar certo pra gente poder pegar o... O brinquedo dele? Pera aí, ó. Chá com laxante. Caraca, velho. Opa, acho que... Pra não andar errado. Será que vai dar certo? Vamos lá. A gente já leu, né? Não se preocupe. Sempre que estiver em casa, você pode dar uma passada e... Bela casa, é o meu pedacinho do paraíso e minhas coisas. Você mora aqui sozinho? Sozinho? Olha em volta. Já lemos tudo isso aqui. Quem não viu, está lá naquele vídeo anterior. Já volto, não deu... Ah, ó esse cheiro. É chá Edson? Sim, acabei de pegar um pouco da... Ó, eu adoro chá Edson. Passa pra cá. Eita. Tá tão saboroso. Tão relaxante. Uf, acho que isso não caiu, velho. Vou pegar nas calças tudo aqui. Eu acho que... Tá de perto, velho. Vai explodir. Tem que ir agora. Pra não tocar em nada. Ok, eu vou pegar o negócio. Peguei. Era só pegar. Se ir embora. Ou será que eu tinha que olhar o banheiro? Tá. Bora voltar lá pro... Pro Larry. Consegui o brinquedo. Muito bem, sir. Trombadinha. Eu sabia que conseguiria. Valeu, cara. Fiquei nervoso por um momento. Aposto que sim. Agora só falta entregar isso ao detetive e isso tudo acaba. Até depois. Será que ele vai receber numa boa se eu desse pra ele? Ele deve estar no 4. É, no 4. Ele tá do lado de lá da minha casa. Eu acho que encontrei alguma coisa. De que porra você tá falando, garoto? Bom, eu tenho este... Olha, eu estou ocupado. Se você tem algo importante, vai falar com o detetive no primeiro andar. Ok. Olha o detetive aqui. O que está acontecendo? Olá, jovem garoto. Você se mudou pra cá hoje, correto? Sim, senhor. Eu já falei com seu pai. Parece que vocês estavam fora do estado quando tudo aconteceu ontem à noite. Um álibi sólido. Isso é bom. Tente não interferir por enquanto, está bem? Estamos investigando um crime sério. Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso. Acho que sei quem foi. Você anda falando com aquele tal de Larry? Não confio em adolescentes com um registro... Um registro? Criminal. Olha, eu agradeço que têm a ajudar. De verdade. Mas a menos que vocês tenham algum tipo de prova, por favor, não espalhem rumores. Eu tenho provas. Deixa eu ver isso. Isso veio do quarto do Charlie? Como conseguiu isso? Eu estava só cumprimentando meus novos vizinhos, sabe? Tentando conhecer todo mundo. Estava lá conversando com o Charlie, enquanto ele mostrava os brinquedos dele. Foi aí que reparei que um deles estava sujo de sangue. Sabia que poderia ajudar a investigação. Então eu peguei com o saco do meu lanche. Ora, ora, o mini detetive, hã? Nada mal, garoto. Vou cuidar disso. Mas na próxima vez, você vem nos informar, ao invés de se colocar em risco, ok? Sim, senhor. Pode deixar. O que vai seguir agora? Dá para a gente sair daqui? Bom trabalho por hoje, Sal. Pode relaxar. Sou inocente, eu juro. Pensei que você era meu amigo. Não havia ninguém por perto. Então eu espiei pela janela da van. Ah, não. Ele vai ver o corpo. Nossa! Uma imagem tão horrível. Especialmente para uma criança da idade que você tinha. O doutor falou, né? Quinze anos e já havia testemunhado duas cenas perturbadoras. Deve ter sido muito traumático. É, eu acho que sim. E depois de tantos anos, novas provas mostraram que Charlie foi falsamente acusado. Depois de tanto tempo de sua vida decorrida atrás das grades, como isso te fez sentir? Ainda não estou convencido de que não foi ele. Sim, você tinha dito. E quanto ao Larry? O que tem? Como já te disse, ele foi o meu melhor amigo durante o ensino médio. E depois disso? Já falamos disso. Perdi o contato com o Larry depois de nos formarmos. Não sei onde ele está agora. Parece incomodado com a menção do seu nome. Não sei que bem vai fazer perguntar a mesma coisa várias vezes. Pensei que você deveria me ajudar. Eu compreendo sua frustração, Sal. De verdade. Quero te ajudar, mas você precisa estar... Quero te ajudar, mas você parece estar escondendo algo. Não posso te ajudar se não for completamente honesto comigo. Entende o que quero dizer? Sim. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou por hoje. Espera. É sobre o Larry. Nossa, desculpe, Sal. Você sabe o quão rigoroso eles são com os horários. Guarde isso para a sua próxima sessão. A próxima sessão será a última antes do seu julgamento. Então espero que você me deixe te ajudar. Ele está preso então, cara. Várias revelações. Colocou a máscara. Não acho que você é um assassino, Sal. Você parece ser o único. Ok. Bom, zeramos aqui o primeiro capítulo. Teremos mais capítulos. Se vocês quiserem que eu só jogue para vocês verem. Tá? Um joguinho bem bacana. Curti. Vou botar para o menu aqui. Bem legal, vai. Estou ficando por aqui então. Só para a gente zerar o jogo e não ficar com aquela parte inicial incompleta. Eu podia ter até zerado naquele vídeo ainda. Mas eu não sabia o tempo que tinha o jogo. Então eu só parei naquele momento ali. Mas já sabemos que ele está preso indo a julgamento por assassinato. Mas será que foi ele que cometeu o assassinato? Enfim. Só saberemos na próxima DLC. Ficando por aqui. Fiquem na paz. Valeu, falou. Aí, ó. Tamo junto. Fui. Ficando por aqui.